Música Traga Xicatõe, Xicatõe Eu quero o segredado Xicatõe Aí Xicatõe é esposa, bora Xicatõe, bora Pessoal da quadrilha Traga Xicatõe, vai Deputado Xicatõe E a rocha dele Deputado Xicatõe é bem maneiro Viu, ó Aí, perfeito Deputado, Deputado, Deputado Bem maneiro Bora Xicatõe Alegria Toma conta de caraúbas É o arraia Das canaueiras É Sanjão pra todo mundo A rocha graça Vamos ali Viu Kõige Obrigado.